Desde a adolescência, naquela pressão da escolha da faculdade, a Letícia já sentia a saúde mental um pouco fora do lugar. Mas com a chegada da pandemia, esse desconforto se potencializou. Eu acho que a pandemia mexeu com muita gente, inclusive trouxe esse assunto muito à tona, né? Levantou esse assunto porque as pessoas se viram presas em si mesmas, assim. Pra mim não foi muito diferente, eu acho que mexeu um pouco com o meu psicológico sim, potencializou a minha ansiedade nesse momento de pandemia, foi muita incerteza de isolamento social também. E ali por 2021 eu já senti a necessidade de procurar essa ajuda. Hoje, após um ano de acompanhamento psicológico, ela já colhe os resultados dessa ajuda profissional tão importante. O autoconhecimento, por exemplo, tem um momento de ansiedade, é um momento que você vê que você vai tratar daquele momento de uma maneira mais irracional. Com o acompanhamento psicológico, você consegue parar, pensar e entender. Olha, eu tô sentindo isso por quê? Da onde veio esse sentimento? Por que ele surgiu? Como eu lido com ele, né? De que forma? Qual é a melhor forma de lidar? Melhor forma pra mim e pra quem tá perto de mim? Eu acho que isso é muito importante porque se torna mais fácil você viver, até mesmo em sociedade ou nos seus relacionamentos mais próximos, familiares. Uma pesquisa realizada em 34 países revela que a preocupação com a saúde mental ultrapassou o câncer pela primeira vez no mundo. Aqui no Brasil, se compararmos com os dados desse levantamento lá de 2018, o índice era de 18%. Agora, chegando aqui em 2022, quatro anos depois, e com uma pandemia ali no meio, a atenção à saúde mental mais do que dobrou, chegando a 49%, ou seja, quase metade da população brasileira. As pessoas estão entendendo que sem saúde mental nada funciona. Por quê? Além de você ter problemas físicos, problemas relacionados à sua saúde física, nós também temos problemas com relação à produtividade. Então, uma pessoa sem saúde mental é uma pessoa que não vai bem no trabalho, ela não vai bem no seu relacionamento, seja amoroso, ela não vai bem nos relacionamentos de amizades. Então, hoje a saúde mental, vamos falar, está sendo um alicerce percebido. Na verdade, Murilo, ela sempre foi, mas assim, ela não era percebida pela sociedade. Hoje a sociedade está percebendo que esse tipo de olhar é fundamental para que a pessoa desbloqueie fluxos importantíssimos de amor, de sucesso em sua vida. O aumento da produção de conteúdo na internet sobre saúde mental também contribui para o acesso das pessoas sobre esse assunto, facilitando o entendimento e quebrando preconceitos. Mídias sociais hoje têm prestado, ainda bem, essa utilização como uma saúde pública, esta função para que a pessoa que está ali leiga, que não sabe, que não é da área de saúde, tenha um caminho para ir, né? Eu sempre gostei de acompanhar esses podcasts que têm os entrevistados, os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas. Então, inclusive, isso foi um dos pontos que me fizeram ir atrás da terapia, é acompanhar, ouvir e pensar, nossa, como que isso poderia refletir na minha vida?